. Pus pessoal daqui até a galera se vê o 5 pessoal desta vez de Team Skywars e continuo doente ainda e não é continuo um bocadinho doente mas parece-me que já estou melhor e estou aí com o Jamie Drakes Yo como é que é? Malta eu estou um bocadinho doente hoje provavelmente vamos ser só um Team Skywars ou dois vamos só nós dois por isso vamos ver como é que corre desde já se vocês curtem de Minecraft já sabem pessoal tentar rachar aí para os 10 likes seria mesmo ao topzão se chegasse mais aos 10 likes neste vídeo e então vamos entrar aí numa salinha e começar aquele PVP em modo doente vamos lá Manusia Manusia Manovskys e vamos aqui jogar no mapa do Mario agora vamos aqui apanhar isto é contigo mano duas Golden Apple já fanadas aqui este gajo isto aqui é se fanar ou ser fanado Fogo mano estou com o nariz meu amigo entupido Ei lá, mais maçãs douradas! É MAIS! Nossa mano, estou cheio de maçãs douradas, que louco! Que joga-se mano, já estou a chegar ao MAI, foda-se! Estás? Uhum Estás de boa viagem mano Que tens aquela... Que corra tudo bem E agora, como é que eu vou para ali? Estou fudido Onde é que tu estás? Estás lá em cima? Uhum Ah, este meio não é assim muito bom ter joso ir, porque depois temos que ir até com eles Que é só camperinos Estás, tens... continuo Blocos não tenho mano Vá lá, tens de fazer esse salto Foda-se, quase que me fodei alguém Agora cai mesmo aqui no meio, que é para passar uns tipo... para lá para baixo É Agora desce, desce por aí Espera, desce a apanhar assim Desce por aí Não, aqui em baixo são os melhores estes Calma, olha Uh, ia ver Eu ia ver Não é que pode estar a chegar gente Estou a descer... Rapaz! Foda-se Ai caralho Acerto Num é que ele não joga Skywars Pô Ah caralho Ah caralho É esse mesmo que ele não joga Skywars, caralho Caralho Pô Atenção não fui eu que fiz buraco, o buraco já estava Este buraco é característico deste mapa, só que eu estava mesmo a ver que tu ias cair. Juro, eu fiquei ali à espera e tudo. É que estava-se mesmo a ver aqui as coxotas. E não acredito, carulho! Tens de estar mais atento, Jim. É por isso que estavas ali, anda aqui embaixo, anda aqui! Uns boas mesmo por resto. Dos melhores. Foda-se. Agora está toda a gente no camping, tu vais dar aí cockpit agora. Fogo, Jim, morrestes tão cedo. Já estávamos no meio, caraças, e tu suicidas-te assim. E eu ouvi ele passar, meu tio. Talhou! Mano, eu não tenho água. Não tenho água. Não tenho... Tu vais ver a cena que eu vou... Estás-me a ver? Vi a cena que eu vou fazer. Tu até vais escapar-me. Tu até vais pensar assim... Foda-se, ele vai fazer isso? Para aqueles motherfuckers a tirar setas. Queres... queres ver o que é que eu vou fazer? Sente. Tem que ser, para descer, sem malejar. O que perdiste, veste? Onde é que estás? Muito rápido. O negócio aqui é rápido. Onde é que estás? Matar um gajo. Já matei. Foda-se, não acredita ainda que eu caí naquela, mano. Estou-te a falar mesmo a sério. Mano, era uma cena imprevisível. O apóstolo já caiu. Então, quem não conheceu o mapa a primeira vez, deixa ali todo contente. Cheio de gajo. Tipo Jamie, estás a ver? Mata, mata. Nada se... não queria morrer o homem. Mas tja, gente. Foi uma boa prestação aqui no mapa Mario. Da tua parte. Eu não sei. Que lugar? Esta vida é de fodida. Mano, foda-se. Estou sempre na ação. Eu não sei. Não sei. É verdade, mas eu não sei. Mas eu não sei. Foda-se, o que é isso, não para de nascer homens? Como é que o cara estava a comer e dar mitos ao mesmo tempo? Este cara está a chitar? Sim, este cara está a chitar. Sério? Sim. E é, está-me a dar itos boi de longe e caralho, mesmo assim morreu. Que é que anda a nada. Nossa mano, só sei que já limpei uns poucos. O problema é que ainda há teams de 3. Teams de 3, vamos bem fudido. Não, até eu. Vou estar aqui este pato a mandar setas. Está legal o kit, o craft não está. Não, acho que não. Tá, tá, que eu vou lançar as setas, elas chau vão depois. Não tem o campo de visão mano. Espera aí. Posso ser só eu. Eu estou ligado, bue mano, WTF. Olha, está aqui um gajo. Eu estou ligado pra caralho mano. WTF. Eu não sei se sou eu, se é o cool craft. O que? Mano, está tudo ligado, meu. Estás ouvindo? Não está ligado pra ti. Está um gajo para ti. Já está uma beca agora, já, já. Fogo, uma beca a favor. Ui, Jesus, agora está a brincar pra caralho mano. Olha lá. Ih, Jesus, está tudo fodido. O craft está a dar na merda, meu. É só o caralho. Ei, está mesmo todo ligado mano. Come on, assim não dá para chegar. Ainda por cima estou a levar bang bang. Duas equipas de dois. Olha, está a dar mais ou menos agora. Que leg mano, nossa senhora. Está logo a bue, cagando esse mano. Foda-se. Jesus. Eu estou a levar setas. Estou cá em baixo mano. Na minha câmara ainda estavas em cima? Que leg, meu. A sério. Jesus. Que o craft está na merda. É só isso. Olha para isto. Estou à beira do gajo, não consigo dar lites. E estou a levar. É, é. Que puta de leg, Zé. Olha, já não vi o craft assim há muito tempo. Deve estar a levar da DOS. Quase de certeza. Mano é que ta mesmo Jesus olhem lá Olha para isto Estou mesmo ao lado do gajo a dar lites não conta Jesus Que a puta de lag mano Já foste até logo Mano eu estou aí cima do gajo a dar lites Isto não conta Agora pensa Jesus está a lagar boa Foda-se o que é isto Estás a ver o lag também Mano até eu Eu estou a descer do céu Para onde tu estás e eu volto para cima Com o lag Estou a descer do céu Olha para isto Malta se eu ganhar isto sou o rei Jesus Eu nunca joguei cubcraft cinza Isto é skyward ou skylight Isto não é normal porque nós começamos e estava a dar bem Sim Olha eu matei e nem sequer apareceu agora Matei pessoal Mr.Easy e AmoBaka grande abraço Eu estou a perguntar se não está a lagar para eles Mano eu escrevo no chat só dai a tipo uma hora que aparece Como é que está os outros que faltam Deixa eu ver pera Está tipo como é que eu vou dizer Tu estás aqui Oh foda-se Oh foda-se Oh estás a ver lava A cair lá ao fundo Já tenho bússola Ok está ali alguém Foda-se como é que consegues jogar mano Não consigo não é mas Tento O problema é fazer caminhos Se eu faço caminhos e isto laga vou lá em baixo Já eles estão os dois acampados ali Está aqui um Ih que camper o sacano Ui Que bem Ok menos já Falta time 2 agora É o mais hardcore Com este lag complicam kits Olha lá tento comer demora 2 anos Ok já vi um do time já os vi Já eles estão os dois juntos Aí tipo sobe Aí em frente Se conseguisses ir por baixo acho que era melhor ir por baixo Porque eu acho que eles nem sequer sabem que tu estás aí Já sabem Sabia já sabe Ah agora sim Se fosses por baixo apanhavas ele dos distraídos e PAU AS FACADA NO ABDÓMADO Aproveita é que ele está sozinho mano Tá mas está ali o outro à espera que eu passe para mandar uma setinha Ya mas tenta destruir o caminho dele Ou mete lava ou algo assim mesmo Ou mete lava ou algo assim mesmo Foda-se tens tantas setas mano no corpo diagnosed Vai primeiro aí Estou no móvel dos kilhões Já mais What the fuck Ah mãe Que lag olha aí Eu vou meter blocos todo lag Ah mano come on Cubecraft que é isso Ai, que lag mano, impossível, eu não consigo subir, caralho, Cubecraft da merda Se para o gajo peço que não laga esta merda, mano Foda-se Um contra um, quem será? Este camper aí, não, estou fudido com ele Ui, aproveita Não aproveito nada, que eu chegue lá Ele está a comer Golden Apple, ele está a comer Eu cheguei lá e mando uma seta, já era o Ski Aproveita, Pires, agora Vai, 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 vai Tem calma, Jimmy, caralho Antes que ele faça ali uma torre de camping, mano, agora Mas ele não está a fazer torre de camping, ele está a fazer coisa só para não cair lá baixo E então, vou ficar lá acampado, sacando Vamos lá, Thiago E a batalha final Será que a tática da salsicha frita vai funcionar? Ele mete lava para fritar, a salsicha está quase frita e ele mete água Vamos aqui, ele abre o baú Como uma Golden Apple Dei-lhe fome a meio de uma batalha Mas Thiago continua a dar a sua facada no abdómen Será? E ele foi para o churrasco outra vez Se isso não tivesse a lagar tanto, Jesus Não importa, já está o endo, está o endo Ele comete suicídio e é easy win Foda-se Todo legato, mas ganhámos Até o Jaime assalta por um broca Bem pessoal, olhem, vamos ficar por aqui Acho que este Steam Skywars foi bem bacaninho O Jaime caiu no buraco Ali ao início, foi engraçado E eu com este like todo, mesmo assim, consegui ganhar Caralho, se fosse raça mesmo Malta, espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem, mega likezão Pede desculpa por não ter estado tão animado Mas estão quitos doentes ainda Fiquem bem, até logo e... Fui! Fui!